Caro camarada, caro Sérgio de Presidente do Partido, caro Sérgio-Geral, caras e caros camaradas. Fui dos que não acreditou na gira e gonça podesse funcionar. No passado nunca tal solução governativa tinha resultado. Tinha-se criado a ilusão que governos civilistas ministérios só com o apoio da direita parlamentar. Já tínhamos firmado acordos com os comunistas e com os bloquistas noutras situações, para outras comprenações. Nunca para debilizar um governo de Portugal. Tu, camarada António Costa, num golpe de asa político, cedo-me convenceste que esta plataforma não só era viável como necessária ao enriquecimento da nossa democracia. Não só construíste a solução, como puseste a gira e gonça a funcionar, desviando-te de alguns obstáculos e de algumas adversidades. O mérito é teu, António Costa. Mas reconhece-se que o camarada Carlos César e o camarada Pedro Nunes e a nossa camarada Catarina Mendes, rostos visíveis de equipas consistentes, têm dado contributos necessários e eficientes para o sucesso do Governo Socialista. Como dizia o poeta assovilhano António Machado, e cito, Caminhante não há caminho, o caminho faz-se a andar. Camaradas, temos pela frente muita coisa para fazer. O Governo do Partido Socialista, com o apoio parlamentar do PCP, do Bloco Esquerdo e dos Verdes, vai ter ainda muitas batalhas para travar, muitos combates para vencer. Alguns maiores, outros menos importantes, mas ainda assim todos necessários a enfrentar. Destaco o que me parecem ser os maiores. O relacionamento com a Comissão Europeia e os seus órgãos, Comissão Europeia, Eurogrupo, Banco Central Europeu, o equilíbrio a manter no nosso relacionamento institucional é essencial para o sucesso do nosso projeto, do nosso programa, do nosso Governo. As eleições regionais dos Açores, uma palavra ao nosso camarada Vasco Cordeiro, uma palavra de gratidão, de admiração, de reconhecimento pelo trabalho que tenho vindo a fazer. Estou certo que terá ao PS um novo resultado, uma nova vitória dos Açores. O Orçamento do Estado para 2017, outra das grandes batalhas. As autárquicas de 2017, a maior das nossas próximas batalhas. Camaradas, o relacionamento com a Europa continua a ser um desígnio nosso, como portugueses e socialistas, mas que é preciso ser testado a cada passo. O Orçamento para 2017 vai ser um teste importante à consistência da girigonça, que tu disseste, António Costa, funciona, tem funcionado. Por último, a Batalha 2017, as eleições autárquicas. Não será fácil ganhar mais câmaras. Não sendo missão impossível, parece-me que o nosso grande objetivo será o manter a presidência da Associação Nacional de Municípios e a presidência da Associação Nacional das Freguesias. O que significa assegurar o maior número de municípios e de freguesias. Esta é, pois, a batalha a travar. Não pode haver hesitações, nem debilidades da parte dos nossos dirigentes locais, federativos, regionais e nacionais. Temos que apoiar os atuais presidentes de Câmara e os atuais presidentes da Associação Nacional de Freguesia, que se podem recanditar e querem recanditar e que nós queremos recanditar. Temos que pôr do lado ambições pessoais, pequenas vaidades e colocar o interesse do Partido e das populações acima de tudo isto. Temos que investir todo o Partido nesta batalha. Temos que mobilizar figuras prestigiadas, militantes nossos ou não, mas apoiados por nós, para travar a batalha em municípios que são dirigidos por outras forças políticas. Atingirmos este objetivo será também um contributo valioso para forçarmos a solução governativa do Partido Socialista para bem de Portugal e dos portugueses. A unidade do Partido, a coesão de socialistas, de todos os militantes, pode de certeza assegurar a mobilização do literado para esta disputa, que se anuncia reída e muito importante. Camaradas, para um apoio sem hesitações ao Governo de Portugal, para uma mobilização completa e eficiente para a abertada das autárquias de 2017, viva o Partido Socialista, viva Portugal. Obrigado.